Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 18 de abril de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Castro e começamos com os destaques da edição de hoje. Termina hoje prazo para quitar IPTU 2024 com até 5% de desconto. Prefeitura negocia dívidas de contribuintes pelo programa Refim Zera Tudo até o final de maio. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você Hoje é a última oportunidade para se obter desconto ao quitar à vista o Imposto Predial e Territorial Urbano 2024. Para quem aderiu ao sistema online e o IPTU digital, o abatimento chega a 5%. Já para aqueles que ainda não aderiram à versão virtual do sistema, o desconto é de 2%. Em 2024, o imposto também pode ser pago em até 6 vezes, com o prazo final para quitação da primeira parcela ou parcela única em 30 de abril. No entanto, nesses casos, não há desconto. O IPTU digital está acessível por meio do portal Cidadão, localizado no portal da Prefeitura de Uberlândia. Para estar inserido na modalidade de pagamento, basta atualizar os dados cadastrais com o e-mail, telefone e endereço. Em caso de dúvida, a Secretaria Municipal de Finanças está disponível pelo telefone 34-3239-2804. 34-3239-2804 e também pelo e-mail plantaofiscal-uberlandia.mg.gov.br Se você possui algum débito com o município, esta é a hora de negociar. Até o final de maio, segue em vigor o programa de refinanciamento municipal Refim Zera Tudo, conduzido pela Secretaria Municipal de Finanças. O programa de recuperação fiscal contempla parcelamentos para pessoas físicas e jurídicas, além de possibilitar a remissão de dívidas sobre taxas específicas cobradas pelo município durante a pandemia de covid. Os refinanciamentos de débitos oferecem descontos sobre multas e juros. O objetivo é facilitar a regularização dos créditos, protestados ou não, com cobranças ajuizadas ou não, com possibilidade de descontos nos juros e na multa moratória dos créditos, vencidos até 31 de dezembro de 2022 e também nos parcelamentos. O Refim Zera Tudo também concede a remissão de quatro taxas cobradas pelo município durante o período de pandemia, que vai de 24 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2021, de licença para funcionamento, licença para funcionamento em horário especial, de publicidade e de uso e ocupação do solo nas vias e logradouros públicos. Até o momento, mais de 10.500 contribuintes já renegociaram débitos. As renegociações podem ser realizadas de forma ágil e fácil pelo portal Cidadão da Prefeitura e também presencialmente. Chino de Notícias Permanece aberto o cadastro online prévio para vacinação contra a Dengue de crianças de 10 a 14 anos. O sistema está disponível para agendamento no novo mutirão, que será realizado neste sábado, dia 20. Os responsáveis podem escolher o horário de atendimento em uma das 10 unidades disponibilizadas para aplicação das doses. Após o primeiro mutirão, restaram cerca de 5.000 doses para a segunda mobilização. Até amanhã desta quinta-feira, em torno de 2.300 cadastros haviam sido validados no sistema. Para se cadastrar, é preciso acessar o portal da Prefeitura e aguardar a confirmação via e-mail e via mensagem SMS. A Prefeitura de Uberlândia informa que o portal da administração municipal, acessível pelo uberlandia.mg.gov.br, passará por manutenção técnica programada a partir das 10 horas da noite de hoje. No período, o acesso ao site e serviços ligados ao portal ficarão temporariamente suspensos. A comunicação oficial do município seguirá sendo realizada pelas redes sociais. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Ayres. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. E aí